poderia usar era a Camila colocando o link para nós, como ela coloca toda a terça-feira antes da reunião para não criar um outro grupo pode ser também pode ser vamos solicitar para ela então para sempre ali um pouco antes das quatro ela disponibilizar o link, acho que é uma boa é como a gente não está nesse grupo é como ela faz como ela faz o semideway ela sempre avisa uma meia hora antes uma hora antes tá, tá, ótimo vou falar com ela então para ela para ela enviar sempre bom gente, então assim, vou dar uma introduzida hoje a reunião a gente tinha colocado como pauta discutir o primeiro evento participativo mas a gente teve a reunião do GT técnico semana passada e a gente fez uma apresentação que dá um pouco das diretrizes para todo o processo da revisão que a coordenação técnica da prefeitura elaborou e a gente entendeu conversando, eu, a Vanesca, a Patrícia que seria interessante a gente apresentar para vocês também porque a gente acha que tem que estar todo mundo nivelado nesse sentido de entender para onde a gente espera ir nesse processo o processo e quais são as etapas a gente revisar bem direitinho todas as etapas da instrução normativa para ficar todo mundo alinhado então a gente resolveu fazer essa mesma apresentação hoje para vocês aqui para os representantes das regiões principalmente que não estavam na terça passada e daí eu e a Vanesca vamos apresentar hoje a Patrícia não vai poder comparecer então assim fixo vai ser sempre eu aqui de representante da prefeitura eu e a Tânia que deve estar entrando daqui a pouco mas a Vanesca e a Patrícia vão estar presentes na maioria das reuniões hoje a Patrícia não pode estar então o que que tu prefere, Vanesca? que eu compartilhe ou que tu compartilhe a tela? acho que de repente tu compartilha tu acha que a tua conexão está boa para compartilhar? tá, está boa e a minha está um pouco caindo às vezes eu estou bem conectada até qualquer coisa vocês me avisem se travar tá, então eu vou eu vou compartilhar aqui só um minutinho estão conseguindo ver? eu acho que vocês estavam comentando antes também a questão da participação das regiões eu até vou pedir hoje a fala vou participar do conselho hoje vou pedir ali na parte inicial para avisar novamente essa questão das agendas ali para o pessoal também ver se a gente consegue ter uma adesão maior além dessa dessa questão da Camila estar enviando que eu acho que também já é uma também é uma boa medida eu acho que é uma boa tá, então Vanessa que é tudo contigo tá, eu vou falar assim, vou tentar falar rapidamente esses principais pontos como a Renata citou o que a gente entendeu, né que a gente entende que tem essas discussões que são muito particulares assim do alinhamento para fazer os eventos nas regiões que existe uma dimensão técnica onde a gente quer talvez detalhar alguns aspectos do processo mas que essas duas esses dois braços eles têm que estar alinhados com relação ao que o projeto representa como um todo e como tá essa organização de uma forma geral senão daqui a pouco também a gente a gente até tá tentando fazer um trabalho assim para não falar tantos siglos não falar tantos talvez em códigos né que a gente consiga ao máximo então exercitar nossa comunicação para ela ficar simplificar o projeto que todos possam ter a compreensão de que etapa a gente tá o que a gente espera para a próxima quais são essas premissas iniciais a gente organizou essa apresentação em três partes sim uma parte que fala do projeto de cooperação técnica internacional então para falar um pouco o que é esse projeto com o PNUD que muitas vezes também se questiona e isso a gente pode ir detalhando também a parte dois que é a revisão do plano diretor já falando dos conceitos o que a gente já tem como hipótese como uma leitura do que foi o plano diretor até esse momento o PDDOADS né da sua concepção até agora e a parte final ali a parte três a gente falar um pouco como é que vai ser esse processo daí ali a Renata detalha um pouco mais o que a gente tá pensando em termos de participação pode passar o nariz assuado aqui vocês ouviram então com relação ao projeto de cooperação técnica pode passar essa foi assinada em 2019 ainda em dezembro esse projeto POA 2030 inovadora integrada resiliente sustentável que é o projeto que consta até tá na nossa página ainda do plano uma página que a gente tá atualizando né pra ela ficar com os documentos com essa complementação de documentos com uma nova identidade e poder servir de repositório pros arquivos do que vem sendo trabalhado que tem esse projeto assinado com a ONU pode passar esse projeto então ele prevê ele prevê quatro eixos de trabalho não é apenas a revisão do plano diretor né mas inclui também os detalhamentos de território modelo as indicações e regulamentações que são necessárias pra implementação do plano e também o que a gente tá chamando da inteligência da plataforma de planejamento urbano que é depois a gente detalha um pouco né Renata mas que é a ideia de um sistema informatizado que dê apoio pra que tudo isso aconteça a gente hoje entende que muito do sistema de gestão como ele foi concebido no plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental ficou comprometido por não ter alguns apoios aí que estavam previstos dentro desse desse escopo pode passar pode passar aí falando dos conceitos a gente vai falar de cada um daqueles quatro itens que eu falei no começo então falando de revisão do plano diretor propriamente dita a gente tem três eixos principais aí pra serem abordados algumas premissas que a gente estabeleceu já desde o início pra trabalhar o projeto e que elas podem se transformar ao longo do processo elas podem ser complementadas inclusive né contrapostas com outras visões de planejamento mas que nós entendemos que elas eram necessárias pro início do projeto o modelo espacial então que é como se organiza no território esse planejamento urbano e o sistema de gestão e planejamento como a operação do plano então daí eu vou falar um pouco sobre cada um desses três itens falar de uma forma breve premissas são nove então a gente vai falar rapidamente aqui de cada uma depois a gente pode voltar e detalhar tudo tá que talvez a gente passe um pouco rápido agora mas por causa do tempo da reunião pra gente deixar esse registro e poder compartilhar essa estrutura a primeira premissa é considerar que é uma revisão do plano não é um novo plano e ela vai considerar então a manutenção da estrutura que a gente fala que é a estrutura lógica espacial que é na verdade os conceitos que existem ali no plano que ele tem estratégias ele tem um modelo espacial que estabelece como o território tem que ser abordado em função dessas estratégias e que prevê um sistema de planejamento mais nesse sentido a segunda premissa é a sustentabilidade como um princípio norteador de todo o restante do plano a terceira ela coloca a inclusão da temática desenvolvimento social a gente entende que hoje o nosso plano diretor ele trata ali quando fala de habitação ele fala um pouco desenvolvimento social mas ele talvez a gente tenha isso um pouco na nossa leitura careça de uma estratégia específica de desenvolvimento social a quarta premissa é a premissa de incorporar novos instrumentos de gestão colaborativa e democrática então a gente entende que a gente tem que a gente sabe que por obra a gente tem algumas revisões para fazer em função dos limites dos bairros das regiões de planejamento como é que a gente pode usar sistemas informatizados para nos apoiar mas também sistemas a gente não coloca aqui só a questão digital mas a questão mesmo presencial existiam projetos na prefeitura antigamente que levavam os técnicos para os bairros para fazerem esse planejamento então a gente tem que entender o que a gente precisa resgatar dessa lógica para fazer de fato aproximar aproximar a parte técnica da demanda da sociedade então isso é uma das questões também que a gente coloca aí como premissa a quinta premissa é o foco no espaço público e isso não quer dizer e depois a gente tem uma outra premissa que complementa essa não é um esquecer da importância de regrar as relações de vizinhança entre as construções mas a gente entender que a gente tem que ter regras para o espaço público e que o espaço público é o espaço onde as trocas sociais e aquilo que é a essência da cidade está ocorrendo então a gente precisa enxergar esse espaço público no nosso plano diretor hoje já é um consenso das diversas áreas da prefeitura de que não existe essa visão essa visão ela está defasada no nosso plano a sexta premissa é a de que há uma necessidade de integrar o urbano e o natural agora ainda mais como um desafio daqui a pouco se está se repensando as áreas de preservação permanente como é que a gente pode complementar as estruturas pensar em corredores naturais pensar em uma relação hoje o que acontece muitas vezes é que no fundo de um projeto acaba ficando reservado para uma área de preservação isso não é uma integração no nosso ponto de vista entre urbano e natural não é o entendimento de que isso faz parte de um sistema faz parte de um conjunto e tem que ajudar o ecossistema da cidade a funcionar então é outra discussão também que a gente vê como importante na revisão do plano a sétima premissa é daí quando eu falei o não abandono das relações de vizinhança é que apesar do foco no espaço público a gente entende que em todas as análises esse desempenho e a performance como que legal essa questão do desempenho da visibilidade pode ficar aqui as questões de iluminância de solução tá eu já vou ali as pessoas estão te ouvindo ali pode passar Renata bem rápido a oitava é essa questão dos instrumentos de gestão e monitoramento estou também demandada aqui gestão e monitoramento da cidade isso a gente vai falar um pouco mais também na plataforma a ideia é que todo o nosso planejamento sistema de gestão ele estaria vinculado a uma abordagem que envolvesse tem indicadores de desempenho para poder avaliar os projetos inclusive os projetos especiais que não foram implementados na sua construção trabalhar também isso e o nono eu acho depois eu vou passar para ti um pouco Renata incorporar instrumentos de financiamento da cidade a gente está de castigo hoje em casa por isso que está um pouco mais confuso é a participação popular é a participação popular uma demanda imediata mas então porque a gente vê que nosso plano hoje ele parece de ter instrumentos de financiamento pode deixar a mamãe falar um pouquinho pode terminar uma frase por quê obrigada por quê por quê porque sim meu amor as pessoas não conseguem me ouvir mamãe tá eu vou passar um pouquinho para ti de repente eu vou passar um pouquinho para você nossa gravação vai ficar ótima bom eu vou continuar então a ideia da premissa nova é incorporar esses instrumentos do financiamento da cidade que a gente entende que mesmo os instrumentos existentes a gente precisa incorporar essa questão do financiamento da cidade para que as ações realmente se realizem né no território então para falar um pouco do modelo espacial a nossa ideia é além de usar a estrutura do modelo espacial existente a ideia é também incluir novos elementos de estudo e análise nas escalas do modelo espacial vocês estão me escutando de jeitinho tá dando para vir eu estou te ouvindo tá bem tá bem tá bem tá então a gente imagina assim que tem algumas instâncias do modelo espacial que a gente imagina manter e outras que a gente imagina acrescentar eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas que a gente detalha aqui nesse esquema conceitual digamos do modelo espacial mas a gente vai detalhar uma por uma ah não hoje a gente não vai detalhar uma por uma né Vanessa que a gente mandou que a gente ia botar assim uma coisa mais macro a gente pensou em trabalhar assim uma forma bem breve e depois a gente pode disponibilizar esse material que tem maior detalhamento né desses itens e voltar talvez essas escalas para também poder deixar mais tempo assim para vocês também falarem um pouco quais são as dúvidas do projeto né a gente poder ter esse tempo de troca senão acaba ficando muito curto né Renata se a gente fosse detalhar tudo a gente achou que ia ser muito longa a apresentação mas basicamente eu queria dar uma sugestão que fosse encaminhado antes para que a gente pudesse né com a explicação a gente vai entendendo mas dessa vez a gente encaminhou Felizberto a gente encaminhou na sexta a gente não conseguiu não eu não recebi ainda então talvez eu não tenha recebido certo é eu acho que assim ó essa forma que eu fiz eu fiz uma agenda e mandei para todo mundo eu acho que essa forma não funcionou então acho que eu vou começar a mandar e-mails mesmo semanais não apenas eu não recebi não sabia nem hoje tive que o Jacão que me informou o link para a reunião tá então eu vou fazer de forma diferente desculpa interromper de repente até né Renata aproveitando aí a sugestão já que a gente vai mandar essa agenda sempre antecipada a gente pode pedir para a Camila para também encaminhar quando ela encaminhar a pauta do conselho ela encaminhar também os nossos arquivos da reunião da semana e daí ficar tudo concentrado no mesmo canal de comunicação talvez seja mais fácil de todos tomarem conhecimento assim poderem ser apropriados do conteúdo né talvez é eu acho que eu vou juntar meu envio junto com a Camila vai ser mais fácil bom então para o modelo espacial essa ideia tu quer continuar ou quer que eu continue Vanessa só volta ali no modelo espacial vou só comentar assim hoje a gente tem uma divisão ali que ela vai do 2 até o 8 a gente tem uma divisão de ocupação intensiva e rarefeita na cidade a gente tem uma estrutura que vem de macrozonas de elementos estruturadores zonas de uso espaços abertos unidades de estruturação que são a parte mais a parte menor né do território delimitado ali e os parâmetros ali quando a gente coloca parâmetros normas gerais do ritmo urbanístico são as alturas máximas taxa de ocupação a gente está incluindo essa escala mais geral metropolitana internacional nacional e está colocando a sustentabilidade como algo transversal para todas as escalas então isso que a gente fala um pouco de manter essa estrutura a gente não pretende transformar todo o território né mas revisando assim de acordo com o que existe mas pode pode ir continuando Renato tá e o último pilar seria o sistema de gestão e planejamento que é realmente assim fazer um estudo crítico né da legislação atual revisar toda a estrutura operacional assim quais são os fluxos dentro da prefeitura né e o funcionamento do sistema de planejamento que está previsto no plano atual mas que não está bem detalhado e não está formalizado né como que ele funciona na prática na maioria das questões uma integração dessa estrutura operacional e do funcionamento com ferramentas geoespaciais o que significa isso o uso da questão da plataforma que a gente fala né muito usar o sistema informatizado né georreferenciado para subsidiar todo esse sistema de planejamento e a estruturação do sistema para potencializar esses os instrumentos de financiamento da cidade então é o sistema de planejamento é uma integração do todo né na verdade é toda é o como funciona a aplicação do plano em si juntando a questão do financiamento da cidade juntando a questão dos dados espaciais as informações necessárias para a tomada de decisão tanto dos técnicos da prefeitura quanto de quem vai protocolar um projeto enfim é revisar toda a questão operacional mesmo do plano diretor além disso avaliar os instrumentos existentes atualmente no plano a questão das normas de uso do solo da transferência de potencial construtivo da autargonerosa do direito de construir dos projetos especiais e conseguir implementar outros instrumentos como wave a autargonerosa de alteração de uso planos transversais parciais de pormenor que a gente vem falando há um tempo que é o detalhamento do território que a gente acredita que vai nos aproximar do desenho do espaço público também enfim e usar um monitoramento por sistema de indicadores que isso a gente desde o início a gente entende que a gente tem que se integrar com a nova agenda urbana e com os objetivos de desenvolvimento sustentável e eles têm toda uma questão de avaliar e monitorar através de indicadores então a gente a nossa ideia é entender quais são os indicadores que cabem para o nosso plano diretor para que a gente consiga atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável e as premissas da nova agenda urbana que foi elaborada lá no Hábita 3 em 2016 sobre o detalhamento dos territórios modelo tu quer falar Vanessa foi mim pode falar nossa a gente está bem alinhada já né Renata pode ir falando sobre o detalhamento dos territórios modelo foi o que eu falei ali um pouco nas questões dos planos de pormenor também a ideia é que a gente no futuro consiga entender quais são as situações que existem no território e conseguir tipificar algumas situações para poder aplicar modelos territoriais como que isso funciona a gente vai entender por exemplo assim questões de regularização fundiária como atuar como vai funcionar a aplicação do plano diretor vamos criar um rito vamos criar um todo um sistema de funcionamento vamos entender as relações por exemplo nas ilhas qual é qual é o sistema de aprovação como é que qual é o desenho qual é o modelo territorial que a gente vai usar e vai poder aplicar isso vai ser muito vai vai nos ajudar a tomar decisões muito mais de forma muito mais eficiente né no futuro mas isso é lá no futuro do futuro do futuro né depois que a gente já tiver conseguido revisar o plano no sentido estrutural mesmo das estratégias dos princípios depois que a gente vai conseguir detalhar esses territórios né e criar uns modelos que vão nos ajudar a estudar o território com mais detalhe Renata desculpa interromper mas apareceu para mim aqui a admissão de Cássio Weber posso admitir? pode é que eu estou apresentando eu não tinha visto mas eu vou admitir ele aqui pode deixar não já cliquei para admitir é que eu fiquei assim tá então vamos seguir então por exemplo a gente já realizou dois trabalhos que vão mais ou menos nessa linha né que é o programa de reabilitação do centro histórico e o de regeneração urbana do quarto distrito eles pegam porções do território entendem suas particularidades e propõe uma forma de eu acho que é do Cássio que eu consegui entrar eu vou te colocar no mudo tá quer falar Vanessa que pode falar é só comentar né que um ponto importante esses dois territórios eles já foram trabalhados nesse modelo de detalhamento porque são dois territórios que eles já contavam com uma bagagem histórica de estudos pregressos que a gente não tem assim dessa mesma forma nesse nível de detalhamento pelo menos dentro dos nossos registros da secretaria para outros territórios municipais então para trabalhar esses outros territórios que a gente está colocando ali sejam as ilhas né sejam modelos de regularização fundiária que a gente entende que também tem que ser priorizados eles precisam também passar por todo esse todo esse rito de estudos de desenvolvimento de propostas e que a gente entende que tem que ser um trabalho contínuo né da equipe do planejamento e aqui a gente já está falando de um item que ele é além da revisão do plano né naqueles quatro itens que a gente falou inicialmente né Renata acho que já pontuou mas só para reforçar que entra também nessa questão de regulamentações e indicações que entrariam no futuro né no pós-revisão entram as regulamentações necessárias para garantir a operação eficiente do plano diretor ao longo do tempo então uma 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 revisão e atualização da legislação correlata do código de edificações de outras legislações que tem relação direta né com o plano diretor verificar a possibilidade de separar o plano diretor da questão do uso do solo e parcelamento do solo mas isso assim é isso é preconizado pelo estatuto da cidade é uma ideia que a gente tem assim mas não é nada é uma digamos assim uma premissa que a gente colocou de ver se faz sentido dentro do nosso plano diretor né separar essas legislações é uma uma possibilidade verificar a possibilidade é bem que está escrito ali dessa questão e estabelecer algumas indicações para zoneamento ambiental planos programas e projetos setoriais e plano de desenvolvimento econômico e social sobre a plataforma quer falar Vanessa posso falar acho a questão da a gente colocou ali até a inteligência da plataforma a gente entende que ela depende de ter uma sincronia com essa remodelagem do sistema municipal de gestão do planejamento porque ela tem que servir ao sistema municipal de planejamento né e isso tudo a gente até foi resgatar lá se a gente vai entregar né o talvez o principal conceito a ser desenvolvido dentro do plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental de porto alegre essa essa ideia de promover estratégias de desenvolvimento sustentável harmonia com o meio ambiente garantia de qualidade de vida para estruturas gerações ela também está vinculada à implementação do sistema de gestão do planejamento e esse sistema definindo a operação do plano a partir da estrutura componentes e instrumentos e daí para isso o plano ele estabelece ali o que a gente está lendo como dimensão social que seria a participação pelo CMDUA e uma dimensão técnica a partir de um sistema de informações que está citado também na lei e do sistema de avaliação do desempenho urbano que é onde estaria a parte mais refinada dessa avaliação do impacto das propostas pode passar aí a nossa a nossa o que a gente está colocando que tem que ser feito né hoje como a gente até com os dados a gente já teve alguns problemas de fornecimento de dados alinhamento com próprios outros órgãos municipais formatação a gente precisa criar condições dentro do ambiente que a gente consiga ter essa primeira entrada que são esses dados iniciais por não ter esses dados a gente vê que todo o sistema ele acabou comprometido porque esses dados eles fariam dariam as informações para esse sistema de informações operar e para fazer a avaliação do desenvolvimento urbano que daria subsídio tanto para o CMDUA quanto para a avaliação dos técnicos como a Renata já pontuou acabou comprometendo todo o sistema essa ausência de uma garantia que fosse um espaço comum onde a gente estivesse debatendo o impacto desses projetos então tudo é avaliado talvez de uma forma não regulamentada sistematizada de uma forma que permita o diálogo entre todos esses agentes da implementação da política urbana então a gente coloca aqui que a gente está pensando nessa plataforma podendo ter dados de entrada tanto os formais como são os censos dados do município Estado União e de próprias pesquisas mais avançadas mas também informais como são da rede de celulares internet das coisas os próprios sensores das redes sociais porque isso a gente vê o nosso censo acontecendo aí a cada 10 anos na última década agora inclusive teve esse comprometimento em função da pandemia a gente acaba tendo espaços muito grandes de tempo onde não existe um levantamento oficial e que a gente precisa trabalhar com algum cenário de desenvolvimento que nos permita ter uma impressão mais próxima do que está acontecendo na realidade então por isso a gente vê a importância de trabalhar com essas duas formas de entrada ali também tem a referência que a gente está trabalhando em cima de uma referência depois também se a gente querendo consultar isso tudo para construir esse modelo digital da cidade esse modelo digital sendo uma representação computacional mais fiel possível do que acontece na realidade para que a gente possa de fato botar um projeto ali e saber qual é o impacto que ele vai ter de forma simplificada seria essa estratégia e nisso a gente traz para o debate também esse entendimento já que a gente tem esses grupos e cada grupo tem diferentes agentes com diferentes papéis na implementação das políticas públicas a gente tem que pensar em diferentes perfis de usuário com funcionalidades específicas em razão de objetivos específicos e dos diferentes papéis que cada um desses usuários vai ter dentro do que a gente está chamando que seria essa plataforma então quando a gente fala dos representantes governamentais a gente está falando da calibragem dessas políticas públicas em que a gente também pretende o licenciamento baseado em desempenho quando a gente fala dos representantes eleitos como são os vereadores a gente fala em representantes eleitos que possam usar também essas informações como parte da sua estratégia de gestão e de implementação de políticas proposta de políticas a gente vê que muitas vezes vem propostas de legislações que a gente como técnico enxerga que existem divergências com relação ao que realmente acontece no território então a gente criar essa base nos faz entender que a gente pode ser mais eficiente também nesse ponto de ter políticas públicas elaboradas mais em conformidade com as reais necessidades do território a gente colocou ali a corrente dos empreendedores também pensando nesse desenvolvimento de propostas de acordo com estratégias de mercado mas alinhada com planos e políticas urbanas isso a gente está colocando aqui mas está no nosso próprio plano o aproveitamento das oportunidades empresariais de desenvolvimento para alcançar as estratégias do plano só que esse desvínculo que existiu e não ter esses sistemas que nos permitisse ter um diálogo nesses termos acabou comprometendo isso então aqui também pensar nesse teste que a gente pensa interativo de propostas de empreendimentos os representantes da sociedade civil organizada então poder simular o impacto na implantação de propostas de empreendimentos então acho que se a gente conseguir pensar como a gente pode tornar acessível acho que são esses dois eixos Renata para a gente discutir nesse grupo o que que poderia estar sendo consultado e testado pelos representantes da sociedade como são os conselheiros e daí no outro ponto ali a sociedade em geral também poder estar se engajando e acompanhando o que que são os valores hoje a gente produz relatórios que eles são relatórios técnicos enfim tem o do centro do quarto estrito ele é super detalhado em alguns termos conceituais mas talvez ele não consiga talvez ele não consiga chegar assim nessa relação com mais próxima com os com quem está ali experimentando território com a sociedade de forma geral então a gente pensa nessa plataforma também como um meio para fazer essa troca com a sociedade foi bem no tempo e toda segurança tudo isso nos aumenta uma segurança de como é que a gente vai poder acessar recursos pode complementar aí o que a Vanessa quer dizer nesse slide assim é que todo esse aparato digamos tecnológico nos dá segurança e nos dá credibilidade com diversos tipos de possibilidade de financiamento né desses programas projetos financiamentos internacionais de bancos internacionais então essa plataforma poderia auxiliar a cidade também a receber maiores investimentos quer falar Felisberto não estou me escrevendo é como eu não estou conseguindo levantei a mão tá quer falar depois é isso exatamente vou escutar e depois eu quero me manifestar obrigado tá bom então assim passada essa parte das premissas né eu vou começar a detalhar um pouco do processo mesmo de revisão do plano diretor que é a segunda parte da apresentação no qual eu vou me basear assim nessa linha do tempo né de tudo que aconteceu até hoje né até maio de 2022 que foi quando a gente elaborou essa apresentação e o que que a gente pretende para o próximo ano que seria né o ano de elaboração desse processo de revisão com a etapa da leitura da cidade da sistematização e propostas e posteriormente a questão da etapa de aprovação na câmera dos vereadores então todo o processo né é regrado pela instrução normativa que foi atualmente revisada né e ela coloca a estrutura organizacional do processo as etapas do processo e como se dá a participação da sociedade é bem importante essa parte aqui né porque ela também diz respeito a nós neste momento presente que é o GT consultivo das regiões de planejamento então a gente organizou em cinco grandes grupos né a coordenação técnica que da qual fazem parte servidores municipais da diretoria de planejamento o GT técnico operacional do qual fazem parte representante de diversos órgãos municipais que é digamos assim a espinha dorsal de como que a revisão do plano diretor vai funcionar dentro da prefeitura como um todo o conselho municipal do plano diretor né o CMDUA que é quem vai acompanhar todo esse processo e a gente digamos assim vai alimentar o CMDUA com todas as informações durante todo todo o período o GT consultivo técnico que é o GT que acontece também de 15 em 15 dias que conta com as entidades técnicas do CMDUA e vai contar com diversas outras entidades que a gente está formatando um edital de convite né para outras entidades interessadas que queiram fazer parte e o GT consultivo das regiões de planejamento no qual fazem parte os representantes das regiões de planejamento e de mais interessados e que vai tratar principalmente das questões da participação social durante o processo então o processo é dividido em cinco etapas a etapa preparatória da qual a gente esteve né esteve nela até maio de 2022 desde lá do princípio de 2019 a etapa da leitura da cidade da sistematização e propostas da aprovação e da implementação e monitoramento eu vou detalhar cada uma delas mas é bem importante frisar que dentro da etapa da leitura da cidade nós temos um grande momento de participação que é a conferência da avaliação do plano de diretor na etapa da sistematização e propostas a conferência da revisão no plano diretor e na etapa da aprovação a audiência pública que precede o envio do projeto à Câmara Municipal a etapa preparatória até agora nós realizamos algumas ações a primeira foi a primeira rodada de oficinas realizada lá em 2019 os diálogos com a sociedade no qual a gente teve relação com diversas entidades diversas entidades técnicas no qual a gente pediu a contribuição para o processo de cada uma delas a apresentação dos relatórios consolidados das oficinas que estão disponíveis no site do plano diretor a publicação dessa instrução normativa que rega o processo de revisão que foi aprovada junto com o CMDOA ai me perdi aqui as aquisições de equipamentos e softwares que é um ponto bem importante que fica digamos assim nos bastidores que a gente só consegue trabalhar com bons equipamentos e softwares e até agora a gente conseguiu adquirir alguns equipamentos como contrapartida do financiamento do BRDE que é quem está financiando todo o nosso projeto de cooperação técnica com o PNUD e a formação dos grupos de trabalho que finalmente agora nós estamos com os três grupos de trabalhos transformados ainda acho que esse grupo consultivo dessa região de planejamento a gente precisa formalizar ele melhor e ter mais a participação de todos os representantes das regiões que até agora a gente não teve uma reunião com todos presentes a leitura da cidade que é a etapa que a gente entra agora no qual acontece um nivelamento de conhecimento entre a leitura técnica que é a leitura que vem da coordenação técnica da prefeitura municipal das consultorias previstas no projeto de cooperação técnica e da leitura comunitária que é feita através dos processos participativos essa etapa culmina na conferência de avaliação do plano diretor e que culmina num relatório que será enviado será digamos o subsídio para a próxima etapa dentro da etapa da leitura da cidade a gente prevê alguns eventos importantes as ações a primeira é a rodada de participação que a gente chamou de diagnóstico porto alegre 2030 que é prevista para agosto e setembro de 2022 o início do trabalho das consultorias via projeto de cooperação técnica a rodada de participação das oficinas temáticas que aí é um pouco diferente dessa primeira essa primeira é uma complementação de todas as as oficinas realizadas em 2019 então a gente vai novamente a todas as regiões de planejamento para conseguir coletar mais informações né para garantir um diagnóstico atualizado complementar as informações que a gente tem lá das oficinas e atualizar já que foram feitas em 2019 a rodada de participação das oficinas temáticas já entra baseada nas temáticas do plano diretor não especificamente por região aí a gente fala de um tema em geral e a gente fala daí reunindo toda a sociedade para falar de um tema só e por fim a conferência de avaliação do plano diretor que a previsão é dezembro de 2022 a etapa de sistematização e propostas ela começa né em 2023 e ela também prevê uma rodada de participação na qual a gente apresenta as propostas elaboradas pela coordenação técnica e pela consultoria e a gente discute com a sociedade coleta né quais são as contribuições advindas da sociedade se as propostas estão de acordo com as necessidades ou não que outras propostas seriam possíveis e a gente combina na conferência de revisão do plano diretor que dá a visão né do futuro da Porto Alegre 2030 que nós queremos em seguida né de tudo isso a gente compila todas as contribuições que vão vir da conferência e apresenta numa audiência pública que culmina num relatório numa minuta de lei que vai para a Câmara dos Vereadores E logo em seguida começa a etapa de implementação e monitoramento no qual a gente monitora né todo o processo de aprovação na Câmara Municipal inicia algumas regulamentações aquela questão dos detalhamentos do território modelo que é né a implementação do plano na escala menor e coloca em prática a plataforma de planejamento que a Vanessa apresentou anteriormente Então assim para resumir o que eu acho que é bem importante aqui dentro do GT consultivo da Câmara de Planejamento nós temos seis momentos chave né para contribuição no processo ao longo do ano de 2022 e 2023 que é o diagnóstico POA 2030 que é essa leitura comunitária né esse fechamento da leitura comunitária que a gente iniciou lá em 2019 que responde a pergunta como que os cidadãos veem a cidade qual é a visão da comunidade né atualmente de Porto Alegre nesse segundo momento a gente traz uma leitura temática né que a gente junta uma leitura técnica com a comunitária e começa a entender assim o que que os estudos técnicos dizem sobre a nossa cidade quais são os desafios e oportunidades que a leitura técnica enxerga né para a cidade e na conferência de avaliação do plano a gente se questiona o plano diretor conseguiu se realizar na cidade né como que ele contribuiu para a qualificação da cidade vamos entender opa vamos entender como que o plano diretor se materializou na cidade né nessa avaliação do plano diretor e em 2023 a gente inicia o ano debatendo propostas né que vão ser elaboradas depois de todo esse processo do ano de 2022 para conseguir aproveitar as oportunidades e criar alternativas para superar os desafios que a gente identificou em todo esse processo e culmina na conferência de revisão que dá as diretrizes para a cidade que queremos né para as futuras gerações logo depois a audiência pública como eu já expliquei e o envio da proposta à Câmara dos Vereadores então assim essa foi a apresentação que a gente fez para resumir né todas as premissas que a gente nós coordenação técnica pensamos e como que isso vai se dar ao longo desse ano né que começa agora em junho, julho e termina lá em agosto de 2023 agora a gente vai abrir para perguntas eu acho que eu não sei se a Vanesca conseguiu estar ou não mas eu vou tentar responder a todas as perguntas que forem vindo eu vou parar de compartilhar porque eu acho que a gente consegue se ver e daí se precisar eu compartilho de novo Felisberto quer falar? É tem muitas coisas para falar primeiro boa tarde a todos e todas né é a gente sempre recebe o o o trabalho produzido por vocês certo mas em que momento pode ser alterado esse planejamento com a participação das regiões isso é uma primeira pergunta tá segunda né a gente vê falar muito no PNUD o protocolo mas não há um esclarecimento para as regiões e no próprio conselho do que que está sendo feito qual o estágio que está para que a gente também tenha conhecimento das tratativas parece que é guardado as sete chaves tá terceira questão a questão das premissas né eu acho importante a inclusão do desenvolvimento social né tem um mapa da desigualdade já feito em Porto Alegre não sei se vocês têm conhecimento né então seria importante que esse material por exemplo o mapa da desigualdade fosse disponibilizado parece que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem esse material feito tá bom a RGP1 agora vou particularizar pela minha região na região da qual eu sou conselheiro nós apresentamos um plano popular de ação regional baseado em análise do passado presente e futuro baseado na na consulta que nós fizemos em 2019 e conseguimos terminar em janeiro de 2020 disponibilizando tá disponibilizado pra quem quiser sobre a região central e fomos surpreendidos né pelo plano de revitalização do centro histórico né me parece que o plano tem seus méritos não vou dizer que não tem seus méritos tem seus méritos mas ele parte de uma premissa errônea né no sentido de que ele acha que tem que adensar o centro e nós entendemos que não isso pode ser uma segunda etapa primeiro uma avaliação da realidade e aí eu já digo de todas as regiões e isso incorpora um pouco a regeneração do quarto distrito porque o quarto distrito tem uma dinâmica própria de existência e de sobrevivência ali né que são as unidades de triagem as ocupações né que estão caracterizadas naquela região há muito tempo né então tem uma realidade nesses bairros né que precisam ser é dimensionada e trazida à tona né antes de se fazer qualquer qualquer adensamento de uma região né primeiro ver os potenciais da infraestrutura o centro tem problemas sérios de infraestrutura quem mora no centro histórico sabe disso né a forma como se dá os alagamentos muitas vezes além do muro na parte né do centro do próprio centro nas baixadas da Andrada né perto do Gasome há vários problemas de alagamentos na região central certo então isso são problemas que vai ser dimensionado na leitura tá né eu vou estender um pouquinho mas depois eu me reescrevo se der tempo tá eu só vou usar mais dois minutos se for possível tá então por fim assim ó eu entendo toda a a dinâmica que foi apresentada ela tem os seus méritos mas precisa ser disponibilizado a toda a sociedade né o que eu vejo que é uma centralidade do conhecimento né em nenhum momento se fala em qualificação dos conselheiros e dos delegados da região de planejamento é importante tá isso na planilha né a gente tem que se apoderar de determinados conceitos de leituras necessárias né porque muitas vezes as pessoas não participam porque a linguagem é muito técnica e eu queria dizer que não foi só o centro viu Vanesck que teve a lomba do futuro tem um planejamento que foi feito a partir com a arquitetura Débora e a Maria Tereza fizeram todo um trabalho na lomba do Pierre né queria relembrar isso e trazer à tona que foi um trabalho muito bem feito quando não se havia todas as técnicas as ferramentas né é um trabalho que tem que ser divulgado e tem que ser trazido ao conhecimento da região e da cidadania né então por fim é isso mas parabenizar vocês pelo trabalho e vamos vamos aproximar as divergências numa convergência certo desde que haja transparência possibilidade de diálogo construção coletiva e principalmente construir uma cidade inclusiva e não excludente ou seletiva pra isso obrigado queria falar Vanessa que eu vi que tu levantou a mão eu fiquei um pouco na dúvida se a gente responde em seguida de repente a gente deixa todos os conselheiros falarem primeiro não sei qual a dinâmica que tu acha melhor Renata pode ser sim vamos deixar o Jacão falar também daí depois a gente responde tá não tranquilo então a gente deixa a inscrição dos conselheiros aí depois a gente esclarece mais algum pouco troca uma ideia pode falar eu endosso a parte que o Felizberto colocou ali com relação a linguagem um pouco mais popular porque a gente mesmo já tendo em volta e meia a gente fica com um termo então eu penso que a gente poderia facilitar um pouco com relação a participação ali que o Felizberto colocou muito bem onde é que nós entramos eu acho que ficou pra mim naqueles seis momentos da participação ali que foram indicados na apresentação eu acho que tá claro mas daria pra colocar justamente né bota as regiões aqui e ali os delegados enfim o fórum talvez uma linguagem um pouco melhor mas tem que registrar também que tá muito boa a dinâmica que vocês usaram ali o fluxo todo tá muito bem montado parabéns a equipe toda aí né eu acho que realmente eu concordo com com o que o Felizberto colocou da gente ter mais um pouco mais de de linguagem popular em vez de de um português muito técnico né que vai vai facilitar pra nós na ponta porque pra comunidade Renata e Vanessa a gente colocar termos técnicos até pra gente explicar muitas vezes a gente apanha né e quanto mais popular tiver melhor mais fácil entendimento e logicamente se é pra construir a gente tá junto né então se é pra erguer muros não me chama pra fazer pontos eu tô dentro tá ok é isso obrigado Obrigada Jacão Bom gente assim ó eu vou começar respondendo tá Vanessa ou se tu tu acha que tá com uma brecha boa quer começar a falar Não acho que acho que essa questão da linguagem só assim colocar uma questão né acho que tá perfeito realmente é uma dificuldade a gente até tem um termo de referência né Renata pra comunicação porque justamente a gente acha que é algo que a gente tem que trabalhar assim pra conseguir ter um alcance maior enfim é um trabalho diário de falar uma linguagem eu não sei de quem é a frase mas tem alguém que falava né quando tu não consegue explicar de uma forma simples é porque talvez assim não chegou no domínio completo né então acho que é um exercício cada vez a gente deixar mais direta a nossa comunicação a gente vai também tendo o nosso conceito mais claro e daí também esclarecer o que que de repente ficou indefinido né Renata que acho que ali na fala do Felizberto ele falou de algo que a gente não tá revelando a gente tentou trazer o máximo a estrutura do projeto então se a gente puder destrinchar o que que não ficou claro pra gente poder trazer essas informações o quanto mais não sei o que a ideia foi passar ali justamente o projeto do PCTI né sim assim ó eu acho que eu vou complementar sobre essa questão da linguagem menos técnica a gente discute bastante isso assim e tenta de forma constante deixar o mais entendível possível mas também a gente acha às vezes que é importante vocês principalmente conselheiros se empoderarem de entender um pouco mais também da linguagem técnica porque a gente acha que tem termos coisas que são importantes todo mundo saber não só os conselheiros mas que a gente tem que saber passar né pra todos também o aprendizado da questão técnica né eu vou ativar o mudo aqui da Vanessa que eu acho que ela tirou sem querer então assim tá eu acho com certeza que a gente tem que falar uma linguagem mais popular pra poder atingir a todos mas eu acho também que a gente tem que de alguma forma ir aos poucos fazendo com que alguns termos técnicos sejam introduzidos na nossa linguagem popular digamos assim né a gente conseguir fazer esse essa mexida assim de essa integração da participação e da mudança digamos assim da questão de poder sugerir alterações sempre né Felizberto a gente aqui não traz nada estanque claro a questão das etapas do processo que tá lá dentro da instrução normativa dos grupos de trabalho tudo isso é um pouco estanque no sentido de que é o mínimo mas agora sim se a gente quer um novo grupo de trabalho se a gente quer um novo momento de participação tudo isso é possível e passível de ser discutido a gente a nossa ideia aqui dentro desse grupo de trabalho é por exemplo assim na próxima reunião trazer o que que a gente vai estar prevendo para os diagnósticos Porto Alegre 2030 como é que a gente pensou em fazer essa complementação e atualização dos dados que a gente coletou lá nas oficinas de 2019 a gente pensou numa metodologia vai trazer para cá vai discutir vai entender se cabe vai entender como que a gente vai aplicar isso dentro das regiões de planejamento então todas as questões que a gente coloca aqui inclusive as premissas são premissas que nós coordenação técnica ao longo desses anos entendemos como premissas importantes para nós mas de repente tem outras que também são importantes de repente tem alguma alguma questão que pode ser alterada melhorada nessas premissas que a gente trouxe então nada é estanque né nesse processo inclusive porque a gente está no início e a gente está começando a construir coletivamente o processo da revisão do plano diretor a questão da agora me deu um branco que era uma outra questão que o Felizberto tinha levantado do projeto de cooperação técnica não estar transparente justamente assim a única coisa que foi executada do projeto de cooperação técnica até agora foi inventário de gases de efeito estufa foi o único termo de referência lançado contratado e realizado a partir de agora nós temos três termos de referência em em processo de seleção digamos assim um é o da comunicação que eu acho que ali quando eu coloquei início dos trabalhos das consultorias são três que a gente está prevendo a primeira é uma consultoria em plano de ação para comunicação e advocacy advocacy é um termo em inglês que a gente incorporou nesse termo de referência que quer dizer a gente brinca que é um lobby do bem é como fazer as pessoas entenderem a importância do plano de diretor na vida delas existem políticas de advocacy por exemplo para a questão de parar de fumar de entender que o cigarro faz mal e que isso vem sendo uma política digamos assim de convencimento da sociedade em geral que o cigarro é ruim antigamente todo mundo achava normal fumar num restaurante hoje em dia todo mundo acha um horror um terror quem é que está fumando aqui do meu lado então foi toda uma questão construída ao longo e a gente queria construir né como é importante o plano diretor para a cidade conseguir comunicar isso então a gente está contratando uma consultoria que nos ajude a elaborar um plano de comunicação para todo o processo para deixar a linguagem mais acessível para deixar a informação mais transparente para conseguir chegar em toda toda a população de todas as regiões de todos os bairros como que a gente vai atuar essa consultoria vai nos auxiliar nisso a segunda consultoria é uma consultoria de tecnologia da informação que vai nos ajudar a organizar nossa base de dados para o processo de revisão do plano diretor a gente já tem uma base de dados na prefeitura só que ela é ela é toda dividida nas secretarias tem gente que tem dados no seu computador pessoal então essa consultoria vem para nos ajudar a criar uma base sólida para que a gente tenha os dados da forma mais organizadas possível para 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 o processo de revisão e a terceira é a consultoria dos subsídios para revisão do plano diretor então é o maior dos termos de referência ele é o que seria a carta-cordo com a URGS digamos assim mas que como não foi não foi possível realizar essa questão com a URGS a gente refez esse termo de referência para a contratação de uma empresa que faça esses estudos que subsidiarão todo o processo de revisão do plano diretor estudos técnicos estudos de solos estudos de águas estudos de todos os estudos que a gente previa que a URGS faria a gente está colocando nesse termo de referência então esses são basicamente os termos de referência que estão em processo de licitação os dois primeiros já estão a gente já recebeu propostas para os dois então sendo avaliados pela coordenação técnica e o terceiro ainda não foi lançado porque ainda está passando pelo crivo do PNUD porque eles fazem também todo um crivo técnico de termos técnicos de como vai ser o processo seletivo porque é feito pelo PNUD então é feito em conjunto pela prefeitura e pelo PNUD mas principalmente pelo PNUD então esse ainda não foi lançado e quando for lançado óbvio que vai ser bem publicizado para que todos saibam que foi lançado mas os outros dois já foram lançados foi divulgado no jornal foi divulgado no Instagram foi divulgado de todas as formas que deve ser divulgado a gente está cuidando para ter tudo bem publicizado para que não porque faz parte da premissa do projeto então acho que essas são as consultorias que estão sendo previstas para esse momento que fazem parte do projeto de cooperação técnica acho que é isso né Vanessa que não sei se quer complementar com alguma coisa acho que é isso essas são as informações enfim do que está sendo discutido até agora mas que isso também tem os documentos que são públicos desde o início Renata dessas assinaturas do PNUD do projeto enfim então de repente se tiver mais alguma pergunta assim que talvez de alguma coisa que a gente não conseguiu esclarecer bem a gente pode responder isso aí não tem nenhum problema acho que o Jacão ainda quer falar eu também quero falar depois eu só quero dizer o seguinte parabéns Renata porque esta pergunta Felizberto está fazendo há meses dentro das nossas reuniões no conselho e ninguém sintetizou tão bem quanto tu fizeste agora dando os pontos de cada passo desse convênio com o PNUD do que está sendo feito e de o que já foi feito e o que tem que ser feito ainda era só isso que eu queria registrar porque eu também tinha algumas dúvidas com relação a isso e vejo sempre o Felizberto se debatendo nas reuniões e tu foste numa síntese muito boa pontuando cada passo desse convênio com o PNUD parabéns era só isso que eu queria registrar pode falar Felizberto a primeira era salientar isso da tua da tua oratória e a tua síntese precisa sobre os três passos os três termos de referência que há meses eu venho pedindo como o Joaquim vem falando não no sentido de duvidar da capacidade técnica mas que a gente pudesse ter conhecimento a sociedade pudesse ter conhecimento disso e pudesse ter um diálogo e pudesse trabalhar também com isso então essa me parece uma questão fundamental a sociedade e como falo da linguagem a linguagem não precisa ser rasteira no sentido muito popular mas o mínimo que as pessoas possam entender e concordo contigo Renata no sentido de que também a sociedade tem que se apoderar dos termos séculos isso é uma via de duas mãos não é uma via de mão única é uma via de ida e de volta o técnico aprende e a sociedade aprende então eu acho que é uma construção coletiva é um aprendizado coletivo melhor dito sim é como a Vanesca disse a gente só consegue saber que a coisa está bem elaborada se a gente consegue explicar de diversas formas e fazer todo mundo entender a Vanesca precisa também ali quando salientou isso e Paulo Freire nos ensinou muito isso certo Paulo Freire foi um mestre na educação na pedagogia e nos ensinou e deixou um ensinamento muito importante para nós apesar de que alguns não acreditam na ciência mas nós acreditamos na ciência acreditamos na melhoria da vida das pessoas a partir do conhecimento socializado o conhecimento partilhado o conhecimento que alcance as pessoas e que as pessoas entendam a importância daquele termo técnico daquela resolução técnica para a sua vida para a melhoria da qualidade de vida e não em nenhum momento a gente duvida da capacidade dos técnicos viu Vanesca apenas que a gente quer é que haja uma construção com a cidadania porque há uma divergência há uma visão de cidade que precisa ser debatida há uma visão de uma cidade que parte da realidade hoje existente que são mais de 400 loteamentos dependendo de melhoria e a gente vê uma visão de uma cidade por um outro lado que não foca nisso e cada vez se aumenta a desigualdade a miséria então o tema da inclusão da desigualdade do desenvolvimento social me pareceu muito oportuno e quero parabenizar por essa visão e também a questão do desenvolvimento econômico também que desenvolvimento nós queremos para a cidade é importante a gente ter um foco e a sustentabilidade para mim pelo menos só se dá a partir das potencialidades locais não há outra forma de sustentabilidade a não ser do local não é do global que vem a sustentabilidade então apenas isso é nesse sentido nós temos potencialidade nós temos uma cidade que foi marco na participação nas proposições de políticas públicas nós somos referência quem viveu aquele período sabe muito bem não é saudosismo mas é recordar as experiências positivas que foram feitas então a própria estrutura do plano hoje as estratégias foram feitas lá em 99 então tem toda uma construção dessa cidade que deve ser oportunizada e deve ser trabalhada nessa construção obrigado era isso obrigado Felizberto eu só vou complementar uma coisa que eu lembrei da resposta para o Felizberto depois eu te passo a palavra mas sobre o plano de ação popular é um dos documentos que a gente que a gente tem como diagnóstico da região central então isso entra como um dos documentos mas a gente também entende que é papel nosso prefeitura fazer essas oficinas que coletem da forma que a gente também acha interessante o diagnóstico a partir das das regiões não que a gente desmereça o plano de ação popular de forma alguma ele está ele consta como documento para nós de diagnóstico também e só para finalizar a nossa ideia é que o processo tenha muita participação não sei se vocês perceberam mas vendo o calendário praticamente não tem brecha digamos assim de tempo que não esteja sendo realizado algum tipo de momento de participação agora a gente prevê agosto e setembro depois outubro e novembro depois dezembro todos os meses têm algum tipo de participação e ano que vem também então nós somos os técnicos são poucos e a gente quer proporcionar todos esses momentos e ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar por trás disso então é toda uma logística que a gente está tentando aqui implementar mas acredito que vai ser muito rico todo esse processo pode falar Vanessa eu acho que a única coisa Renata que eu ia complementar assim que acho que já foi assim acho que está super bem já a gente está avançando bastante a questão das capacitações eu ia comentar que não estão ali nem as nossas nem as dos conselheiros vão estar nem a da sociedade nem a interna talvez isso fosse até algo que a gente está trabalhando para detalhar até com essas consultorias e daí acho que a gente pode trazer isso também para o debate para a gente entender quais são os seminários que a gente vai fazer quem a gente vai trazer para falar de determinados temas acho que isso é uma pauta interessante para também a gente lançar aqui não sei se vocês conseguiram me ouvir conseguimos conseguimos a gente também está com um poder de concentração a Vanessa para mim é rainha porque ela tem um poder de concentração incrível outra coisa que eu me lembrei de falar é que a ideia é que a gente participe também dos fóruns das regiões de planejamento então é um convite assim para que vocês conselheiros nos chamem para participar dos fóruns porque isso é outra coisa que ontem mesmo a gente teve uma reunião com a Asbeia e um dos representantes lá falou a gente quer participar dos fóruns das regiões de planejamento mas a gente nunca sabe quando é que acontece então assim a gente se dispõe aqui a ser um canal de comunicação para os fóruns para quando forem realizar reuniões a gente divulgar também e a gente participar e a gente convidar mais gente a participar então fica o convite a todos os representantes das regiões de quando forem fazer reuniões nas regiões de planejamento que nos convidem e nos peçam ajuda para a divulgação também e não sei eu acho que alguém mais tem tem perguntas Ângela pode pode falar Olá pessoal prazer estar aqui é meu primeiro encontro com vocês tá eu então eu tô caindo de paraquedas eu estou me inteirando né mas eu gostaria o meu meu grande interesse é exatamente na parte de sustentabilidade e resiliência então eu reparei eu não sei eu tava com problemas Renata inclusive eu te mandei e-mail tipo de desespero assim não estou conseguindo entrar mas aí depois consegui entrar na reunião então desconsidera aquele e-mail tá e então eu peguei a apresentação eu vi a apresentação antes mas eu não peguei a explicação do início tá e eu não vi a palavra resiliência em lugar nenhum né só lá no início eu não ouvi então mas do que eu vi ali quando vocês mostraram lá nas questões ali espaciais né vocês tinham ali deixa eu ver aqui qual é o slide eu tô com a apresentação aqui aberta posso compartilhar né eu vi ali a que tinha a sustentabilidade no slide 21 né né então eu queria saber eu queria saber como é que funciona essa questão esse planejamento de sustentabilidade esse planejamento de resiliência porque eu gostaria de me oferecer para participar dessas atividades então se eu pudesse saber como funciona como funciona essa seria uma questão que eu gostaria de esclarecimento tá legal eu vou deixar o Jacão falar que ele também queria falar e depois a gente responde os dois pode ser tranquilo bom eu só é legal legal se pensar Renata em como era no passado que no passado tínhamos inclusive a falecida Regina fez um bel trabalho na antiga SPM depois Smurby depois a Ruth que fazia esse trabalho justamente acompanhamento nas regiões né ela já tinha nossa agenda de cada região elas estavam na região nós utilizamos o apoio dos antigos CAR para divulgar para a comunidade além de chamar os nossos delegados né a gente chamava também a turma do OAP e tal que milita no OAP e fazia né inclusive já tinha já tinha uma agenda pré-estabelecida para todo mês em cada região e aí era disponibilizado para todo mundo mas muito boa essa reformada aí seria interessante até que nós estamos retomando todos os eventos presenciais na cidade não tem por que não retomar também uma agenda dessa maneira como era feita no passado é isso aí tá bom eu não sei se a Vanessa quer responder a professora Angela ou se eu posso começar respondendo acho que tu pode responder sim mas acho que já vou adiantar que eu entendo que é uma contribuição que provavelmente a gente vai ter que pensar em como incluir de uma forma mais definitiva assim acho que a resiliência ainda não entrou com o corpo ali nem nas premissas nem no modelo espacial né eu concordo que isso tem que ser melhor sim eu ia dizer isso também mas eu ia dizer que uma forma que eu assim a gente coloca né Porto Alegre resiliente né dentro do nome do projeto de cooperação técnica mas a gente ainda realmente não debateu a fundo a questão da resiliência mas uma coisa que eu penso assim quando quando me vem a cabeça a questão da resiliência é essa questão do monitoramento porque eu entendo que monitorando a gente consegue ser mais resiliente a tudo assim né monitorando e conseguindo tomar decisões baseadas em dados né mais concretos a gente consegue ser mais resiliente não nos termos resiliente não resiliente mas nas questões assim ambientais né mas resiliente na questão de se adaptar facilmente às mudanças que eu entendo né que é do conceito de resiliência mas eu acho ótimo Angela se a gente puder claro ir discutindo isso mais profundamente a gente te a gente te convida claro pra maravilha e é falando aqui do Jacão o meu início profissional gente eu fui estagiária da SPN tá então do nosso saudoso Zé Cogo então trabalhei muitos anos com ele depois eu virei funcionária e aí depois que eu saí da prefeitura então meu TCC foi nesse assunto né as mudanças do plano diretor pra vocês terem ideia então é muito prazer mesmo estar aqui né nessa nesse GT tá e estamos realmente pra colaborar a Ângela é uma das representantes da URGS né agora no conselho né nos GTs então isso exatamente que legal seja bem-vinda e legal tu lembrares do nome do Coco um cara fabuloso muito de urbanismo e planejamento urbano exatamente assim ó meu né ah não aquilo ali não foi só teu professor ele foi professor pra todos nós ele foi meu primeiro chefe ele foi professor ele era tudo de bom nas questões né então assim por isso mesmo que eu disse nosso querido e saudoso Zé Corbio muito bem lembrado Felipe Sberto quer complementar alguma coisa não três coisas primeiro assim ó tem a prefeitura elaborou um trabalho de resiliência das 17 regiões do orçamento participativo ainda no eu acho final do governo Fortunati início do governo Marquesan tá é um documento da própria prefeitura tem todo um trabalho de resiliência nas 17 regiões do orçamento participativo então é um documento que tem que estar ser disponibilizado inclusive foi editar certo eu não me lembro foi na época do Busato o Busato era vinculado a esse projeto porque havia um financiamento né pra fazer a resiliência certo foi feito um belo trabalho na época tá então eu acho eu tenho esse relatório se vocês precisarem ou se não tiverem acesso eu tenho eu tenho esse relatório que eu posso eu também tenho então assim e a segunda questão é que pudesse assim uma sugestão pra vocês é que pedisse uma pauta no conselho do orçamento participativo pra explicar a revisão do plano diretor as etapas pra que as regiões do sudeste os conselheiros pudessem ter conhecimento porque me parece que o AP está fora não 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 é uma participação mais acida dos dos conselheiros do AP e da própria e a segunda questão e a terceira é assim é uma pergunta também é uma pergunta pro grupo aí Renato é nós da RGP1 estamos pensando em fazer reuniões itinerantes na região central não só estamos pensando em fazer na 20 de novembro que é um sentimento na Casa Rosa que foi onde nós fizemos a maior parte do trabalho do plano popular de ação regional e a partir de algum bairro aqui da nossa região para que a gente possa trabalhar essa questão da participação então era isso obrigado legal Felizberto eu acho que sim esse documento das regiões do OP sobre a resiliência a gente pode inclusive assim que eu conseguir ter acesso a ele que eu acho que eu vou conseguir rápido a gente pode colocar ele dentro dos documentos de referência lá no site do plano diretor que eu estou tentando deixar aquele aquele espaço lá do site do plano diretor bem atualizado em relação a todos os documentos que podem servir de referência no processo para que todo mundo tenha acesso então eu vou já anotei aqui para poder dar uma pesquisada nisso e colocar ali sobre as reuniões itinerantes acho bem legal e acho bem interessante é um dos temas que a gente vai discutir aqui com vocês que é um desafio porque as regiões são muito grandes e diversas e como que a gente vai atingir a todos então então acho que é um tema bem interessante é legal a estratégia que vocês estão colocando de colocar as reuniões em diferentes lugares da região e acho que assim estamos chegando no nosso horário limite da reunião eu vou me organizar para enviar um e-mail em vez de enviar convite como eu enviei hoje para a reunião acho que ficou um pouco confuso então espero que todos na semana daqui a 15 dias consigam consigam acessar de forma melhor a reunião na terça-feira daqui a 15 dias e eu vou pedir para a Camila também me auxiliar nesse envio dos links e da apresentação prévia porque dessa vez o Felisberto eu e a Vanessa ficamos muito orgulhosas que a gente conseguiu enviar a apresentação antes porque às vezes a gente elabora muito em cima da hora mas dessa vez a gente conseguiu e aí pena que alguns não conseguiram acessar mas aí semana que vem a Camila vai me auxiliar nisso daí a gente tenta deixar tudo mais mais organizadinho então é isso agradeço a todos a presença bem-vinda Angela espero que tu também esteja presente no GT consultivo técnico que é o outro GT que a gente tem que é também quinzenal mas que as as universidades estão convidadas a participar também quer falar Vanessa? nós nos dividimos eu não vou conseguir eu vou estar nesse aqui é o meu colega o Joel que vai estar lá e aí depois nas reuniões das mudanças do plano vai ser o outro colega o Michel legal pode falar Vanessa não sei se tu levantou a mão sem querer tá no mudo é que a Lara ela põe no mudo ela levanta a mão daí eu tô um pouco aqui ela tá participando né Oi Lara ela tá participando da reunião é isso aí dando espetáculo eu tô bem já né então tá pessoal uma boa tarde a todos então uma boa tarde obrigada pela boa tarde até a próxima reunião até mais até mais tchau tchau boa tarde tchau 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 Obrigado.